É pessoal, bom dia, bom dia! Chegando aqui no acesso ao Rodonel, hein? Capital Paulista aí, honrando seu apelido, né? Capital da Fumaça. Tá tudo muito fechado aqui o tempo, neblina forte, pesada. E nós já já vamos sair aqui da Rodovia dos Bandeirantes. KM 25. Hoje o meu destino aí é Regi Bittencourt, sentido Curitiba, então eu vou sair aqui no Rodonel. Galera aí que não conhece, você seguir reta aqui a Rodovia dos Bandeirantes aqui, ó. Mantendo à esquerda, onde tá indo os carros pequenos ali. Daqui 15 KM, vocês estão lá na Marginal Tietê, dentro de São Paulo. Eu tô saindo aqui à direita. E logo mais ali, vou sair mais à direita ainda. Cai no Rodonel. Rodonel, pessoal, também leva pra... No litoral, né? Como eu já havia dito aí. Tem gente que prefere ir por dentro de São Paulo, tem gente que prefere ir pelo Rodonel. Pelo Rodonel você vai andar mais. Mas não tem o trânsito de São Paulo, né? E não tem perigo de você se perder. Não tem como você se perder no Rodonel. A partir do momento que você caiu no Rodonel ali, é só não sair dele. Lá na frente você vê a... Primeiro, no KM 65, 62, a Rodovia dos Imigrantes. Se lá no 67, a Rodovia Chieta. Se não me engano, o KM é esse aí. Mas não tem erro, é só não sair dele. Pronto, já estamos aqui no Rodonel. E pra quem passar aqui, pessoal, evita de parar, hein? Aqui não é lugar bom pra parar, não. A não ser que seja extremamente urgente pra parar no apostamento aqui. Porque aqui eu não recomendo ninguém parar. De dia, muito menos à noite. Aqui é um dos lugares onde mais rouba caminhão. Aqui no estado de São Paulo, hein? Aqui, região de Campinas ali, Sumaré. Americana. Aqui nesse Rodonel aqui não dá pra brincar, não. Ainda mais de noite. Na emergência, tenta parar no local seguro. Próximo pedágio. Próxima base da polícia. Nem sempre evita, né? Mas... Às vezes, ajuda alguma coisa. Se ser assaltado aí, agredido. Talvez até acontecer coisa pior com você e sua família e tal. Se estiver passando por aqui, evita parar. Ali pra frente, depois da Réia de Bittencourt, é muito deserto. É ali onde costumam acontecer as coisas. Ali é deserto demais. Vou fazer um videozinho curto aqui. Se não, fica muito comprido. Muito longo. Nem todo mundo tem paciência pra ver. Bom, pessoal. Outra coisa. Lembrei, hein? Quem não estiver inscrito no canal aí, vai lá dar uma força pra nós. Se inscreve lá no canal lá. Deixa o like aí. Dá uma força pra gente aí que estamos começando. É só entretenimento. A ideia aqui não é ensinar ninguém a fazer nada. Só pra distrair a mente. Lá frente eu vou fazer outro ali quando eu estiver pegando a réis. Que eu quero gravar um videozinho descendo a serra. Serrinha ali é perigosa. Mas eu tô vazio. Eu vou carregar lá em Cajati. Aí eu tô vazio. Não quer dizer que deixa de ser perigoso, né? Mas, querendo ou não, um pouco mais tranquilo sim do que é descer ali carregado. E o tempo tá meio nublado. Como vocês podem ver aí. O tempo tá nublado aqui em São Paulo. O tempo tá bem fechado. Deixa eu cair pra faixa na direita aqui. Senão daqui a pouco... O chicote estrala pro meu lado. É isso aí, pessoal. Esse é o primeiro túnel aqui do Rodonel. Se não me engano, é três. Nossa, eu desço aqui quase todo dia, mas... Se não me engano, é três desse. Um, dois, três. Nossa, passei pela Anhanguera ali. Esqueci de mostrar pra vocês. Onde que a Anhanguera cai ali no Rodonel. É dois km da Bandeirante. Você sai da Bandeirante, dois km pra frente ali. Já encontra a Anhanguera. Ou seja, quem tiver vindo pra cá, tanto faz pela Bandeirante que pela Anhanguera. É que pela Bandeirante você pode andar a mais, né? Carro vá a 120 e caminhão a 90. Pela Anhanguera é 80 pra caminhão. Se não me engano, é 100 pra carro. Acho que é 100 pra carro. Sei lá. Pra caminhão eu tenho certeza que é 80, né? É o que eu... Eu trabalho com caminhão, então eu fico mais atento com as placas pra caminhão. Olha ali a plaquinha, ó. Imigrantes. Imigrantes, 61 km. Anhanguera, 67 km daqui. Vai matar o movimento, hein? Olha, faixa de lá, bastante movimentado hoje. Haja vista que tá bem menos que o normal, né? O normal aqui é parar tudo. Chega aqui e fica tudo travado. Movimento, mas ainda tá rodando. Então a gente ainda tá no lucro. Esse horário aqui, ó, 7 e meia da manhã. Era pra tá bem travado aqui o trânsito. Vixe, 7 minutos já. Mais um túnelzinho aqui. As casinhas vai em cima. Vixe, nem vixe, a polícia nem meia doce. Essa sirene é da velocidade, pessoal. Assusta não. Encosta. Encosta nos 90 aqui, ele já grita. É, e sem falar que pra caminhão aqui no Rodanel, é 80 por hora, tá? Às vezes o pé aperta um pouquinho aqui mais, você chega nos 90. Mas, só 80. À direita aqui já tá Barueri. Cadazinha aqui, pra ajudar a gente. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Porque, senão o vídeo fica muito... Muito longo, muito comprido. Aí... Aí é até difícil pra mim baixar. Vou chegar só até ali, até a Castelo Branco. Porque aí eu já posiciono pra vocês aí onde fica a Castelo Branco. Vocês viram que eu saí da Bandeirante ali agora há pouco. Do lado direito aqui já tá a cidade de Barueri, né? Colado aqui no Rodoanel. Debrina pesada. Aí, ó, Castelo Branco aí há 500 metros. Aqui tem acesso a todas as principais rodovias do estado, aí, pessoal. Ali na frente, à direita ali, a primeira saída à direita ali já é a rodovia Castelo Branco. Sentido interior. Esses caminhões aí, tá preparando pra entrar. Faço entrega aí em Barueri, eu tenho que entrar aí também, às vezes. Hoje eu vou passar direto. Barueri, Sorocaba, rasga aí pro interior aí, Zahul, e soma pra dentro. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Não esquece de dar o seu joinha aí e compartilhar com os amigos aí. Que gostam do trecho. Ajuda a nós lá no canal. Fica todo mundo com Deus aí. Deus proteja todos nós aí. Falou, pessoal. Juntos somos mais fortes. Forte abraço. Comerito Prado por cá.